Música 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 Mas essa aqui é segura? Claro, super segura E o peso não vai atrapalhar nada Tô grandão Peso não é o maior problema, o maior problema É se você parar de correr Estamos quase ecovolta! Mais...mais...mais...mais Vou ter uma hits Eu estou com isso tem pra ser um momento Mas não é poopo, canto é عن fé Eu tenho que ir Caraca Isso, você é demais Se eu sou que estava se mandando aqui webinar , não podia ficar α coloring assim era um fato de dizer para mim tudo no inglês Ele sabe tudo noem com awer Tudo é o que está falando do inglês Tudo aqui Estabeia. Agora. More, 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 more Oh! Oh, oh! Oh! I'm good, oh, this is amazing. If you don't do this, man, you can listen out. I'm like a bird, I wanna fly away. Oh man, this is the greatest thing ever. I was totally relaxed, like, oh my goodness! Ah, a new fantastic point of view. I'm in control. I'm driving. I'm driving. I'm a pilot. I'm a basketball player. I'm born to fly! Whoo! 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 Come on, buddy. Relax. Whoo! Never nervous, not for one minute. You know, heart's beating a little fast, but that's adrenaline, you know? I'm the king of the world! We'll be right back.